As equipes de resgate da Indonésia encontraram mais pedaços de corpos nesta terça na área do acidente de um avião da companhia Lion Air, que caiu no mar com 189 pessoas na segunda-feira. A tragédia foi provocada por uma falha em um instrumento de bordo. O Boeing 737 MAX 8 da Companhia Aérea Indonésia de baixo custo estava operacional há apenas alguns meses e desapareceu dos radares 13 minutos depois de decolar em Jakarta. A aeronave caiu no mar de Java pouco após solicitar ao controle aéreo permissão para retornar à capital, Indonésia. Dezenas de socorristas e mergulhadores foram enviados ao local da queda do voo JT-610, mas as autoridades não têm muitas esperanças de encontrar sobreviventes. Até o momento, as equipes utilizaram 10 sacos mortuários para guardar pedaços de corpos que serão enviados à Jakarta para análise de DNA. As equipes de emergência também usaram 14 bolsas para guardar objetos recuperados, como sapatos, peças de roupa e carteiras. O Comitê de Segurança de Transportes Nacionais informou que o avião transportava 178 passageiros adultos, uma criança, dois bebês, dois pilotos e seis membros da tripulação. O avião seguia para Pankalpingang, cidade de passagem para os turistas que viajam a ilha vizinha de Beritung.